E aí galera, também de novo então, Chante, Churunei, obrigado aí por ter assistido alguns vídeos nossos, pétala né? O Teu amor, Deus, que nem riquezas a Teu destino, Clareza do Tinho, pétala, de estrela caído, bem devagar, ó meu amor, viver é todo sacrifício feito Teu nome, quanto mais desejo um beijo, um beijo Teu, muito mais eu vejo, sonho de ver, o ser exato, o amor nunca vence, o ser encantado, o amor revela sim, O seu amor invade e fim O ser exato, o amor nunca vence, o ser encantado, o amor revela sim, o ser amor, O amor invade e fim Valeu gente!